Conceito de lugar A gente vai ver o conceito de lugar, se quiser até dar uma lida antes, pode dar, fique à vontade Mas eu queria saber isso aqui, onde que ele é muito utilizado e onde eu posso utilizar ele bastante de forma certeira na sua prova, numa dissertação, o conceito de lugar Vamos descobrir onde que ele é muito utilizado, onde que eu posso colocar ele de forma assertiva nas suas respostas? Chega mais que daqui pra frente você vai descobrir o seu lugar no mundo, vamos lá! O conceito de lugar é onde ocorrem as relações cotidianas das pessoas, beleza? Então o que vai ocorrer aqui? Relações de estudo, trabalho, as questões culturais, por exemplo, você vai ver o jogo de futebol do seu time, tem aquele estádio na sua cidade É um lugar, você tem a sua escola, você tem o seu trabalho, você tem o comércio, o centro histórico da cidade Tudo isso são lugares, beleza? O que vai acontecer? Cada pessoa pode ter uma percepção de um lugar Esse estúdio aqui no que eu estou, eu acho muito legal estar aqui Porque foi legal montar o estúdio, ver a empresa crescer, eu vim gravar aula Teve um dia que essa lousa caiu em cima de mim, aí eu vim aqui, parafusei de novo, não consegui parafusar Chamei os meus amigos professores para virem aqui fazer isso E aí o que vai acontecendo? Você vai criando uma percepção do lugar Eu posso falar assim para você, cara, esse estúdio aqui é sensacional, legal para caramba Você chega aqui em um lugar que tem umas luzes e uma câmera Você vai falar assim, nossa, o Marcio falou que aquele lá é tão legal Para mim é, mas para você, pode não ser Cada pessoa vai ter uma percepção do local que está, do lugar que está E as percepções podem ser totalmente diferentes Porque nós somos pessoas diferentes, concorda com isso? E aqui é o mais legal para a gente entender onde que ele é muito utilizado Olha só que interessante Cada pessoa tem o seu lugar Cara, o que é isso, né? Por exemplo, eu nasci em uma cidade chamada Jaú E lá em Jaú, morava num bairro, chamava Pedrometo E esse bairro era sensacional, porque nesse bairro eu jogava bola Eu ia para o clube, eu ficava lá brincando com os amigos, soltava pipa E eu tenho um monte de histórias legais para contar Aí eu vou chamar você, levo você lá naquele local que eu nasci Aí você vai olhar e fala assim, meu, o que é isso? Tem um campinho lá, que não é uns campos muito bonitos, mas é um campinho Aí todo ano eu jogava lá no final do ano, brincava, sou ruim de bola pra caramba Mas eu ia lá, e lá tem várias histórias Você vai olhar e fala assim, nossa, que lugarzinho Eu vou falar assim, que lugarzinho Você vai falar, que lugarzinho Eu vou falar, que lugar Porque é o meu lugar Cada pessoa tem o seu lugar E o mais legal aqui, ó, é isso A sensação de pertencimento Pertencer ao lugar Ó, vou até pegar uma outra caneta aqui para colocar uma cor legal A sensação de pertencer, de pertencimento ao local Eu pertenço àquele local, você pertence ao seu local Então você tem aquele local onde você tem as suas histórias Aquele local que você estudou, que você vai ter várias amizades feitas ali Então você lembra daquilo com carinho A sensação de pertencer ao local E onde que a gente vai aplicar muito isso na atualidade, nas provas que a gente tem aqui, ó No assunto migração Se eu pegar o assunto migração Você vai ter muita utilização disso Hoje, grande parte dos migrantes do planeta Eles saem do Oriente Médio e da África E vão para locais como a Europa Tem hoje pessoas do Oriente Médio, sírios Que vêm parar no Brasil Eles saem do local deles, beleza? Então você vai ter muitos hoje africanos e pessoas do Afeganistão Do Oriente Médio saindo e indo para a Europa Esses caras têm na maior parte deles, a maior parcela dessa população É uma população de cultura árabe-islâmica, beleza? Quando eles chegam na Europa A Europa, ela é cristã Eles olham aquele lugar Eles chegam lá em grandes centros urbanos Uma cultura totalmente diferente Quando aquele migrante chega naquele local diferente Ele olha e fala assim Eu pertenço a esse lugar? É minha cultura que está aqui? As minhas memórias afetivas estão aqui? Não Ele sabe que aquele não é o lugar dele O assunto migração utiliza bastante o lugar Porque o cara sai de um lugar Onde ele tem as memórias afetivas A sensação de pertencimento dele E vai para outro lugar Então ele está totalmente deslocado E quando ele chega ali Ele sofre preconceito, ele sofre xenofobia Ele tem uma difícil adaptação àquele local Por quê? Porque não é o lugar dele Então se você quiser usar de uma maneira assertiva o conceito lugar Pode usar sem medo nenhum na questão migração Belezeira? Bom, espero te encontrar em algum lugar por aí Valeu!